O mundo hoje em dia tá muito menos preto e branco, né? A gente não é mais só diplomata ou só ator. Você mesmo, pô, é porque as pessoas te conhecem como ator, mas você é diretor de documentários, empreendedor cultural, você é um cara aí que articula negócios e coisas entre as pessoas de uma maneira muito profissional, muito competente. E, pô, eu acho que o mundo é uma... Existe isso em português, uma ostra. The world is your oyster, né, em inglês? Juno, eu nunca procurei muito, eu nunca fui procurar, tipo assim, pedir pra emprego, pra trabalhar com uma turma. Eu nunca fui, chegava lá na Globo, falava, olha, tô precisando. Eu cheguei umas cinco vezes e depois disso eu falei, olha, chega. Então, assim, eu acho que eu sou conhecido, eu já fiz 12 novelas, então a partir do momento que eu já... Já me conhecem, ali dentro já me conhecem, e todas as vezes que eu fui trabalhar foi muito legal, tanto que a minha volta eu parei de fazer novela na Globo em 2001. E aí, a partir daí, eu fiquei, tipo, cinco... Não, depois eu fiz algumas participações, algumas novelas, assim, pequenas, tal, não sei o que. Mas aí a Fernanda Lima me chamou pra fazer o Amor e Sexo, em 2010. Né? Porque a minha primeira novela foi um estrondo, foi tipo assim, foi... Ah, eu arrebentei, foi tipo, o meu personagem. E você já começou como... Porque eu não sei nem onde achar esse arquivo de novela hoje em dia, mas você começou como um personagem principal? Como é que foi essa... Você já começou... Não, eu levei um susto, porque me chamaram lá, fiz um teste pra uma minissérie chamada Anos Rebeldes, achando que eu ia fazer de qualquer jeito a minissérie, e meu pai já querendo que eu fosse pra Washington. Pra ficar na casa do amigo dele em Washington, pra aperfeiçoar meu inglês. Só... E eu já querendo... Eu falei, a última tentativa, que eu fazia um curso de teatro, e eu não tava muito feliz num curso de teatro. Eu ficava feliz só nas aulas de literatura dramática, e quando falava sobre os encenadores. Mas aqueles exercícios chatrais me irritavam, sabe? Era uma coisa que eu não me... A consciência corporal que eu tinha... Você não gostava da técnica? Você gostava de uma parada mais... Não, não, eu gostava de aprender sobre os encenadores. Ah, sim. Os tanislados, Maia Rolta... Só que não de se limitar, talvez. Não se limitar pra um método. Não, não, eu não conseguia me soltar. Eu era ator, só que eu chegava. E eu não conseguia fazer a cena, entendeu? Vamos lá, agora a cena é essa aqui. Eu não conseguia realizar... Porque você fica pensando demais, né? Tipo, fica pensando demais sobre o que eu... Será que eu tô fazendo o método certo? Será que... Exatamente. Eu não conseguia chegar e alcançar uma... Não conseguia me definir ali na coisa. E eu tive que aprender a namarar, porque a Globo me contratou, o diretor Roberto Talman falou assim, eu cheguei lá, eu fui chamado, eu fiz o teste para os rebeldes, aí não passei. E eu falei, pai, agora eu quero viajar mesmo, eu quero ir pra Washington. Uma semana antes de eu embarcar, eu... Eles... Me ligam a secretária do Roberto Talman falando que tinha um papel pra mim, numa novela, que ele queria conversar comigo. Eu achei que era um papel pequeno, que era um personagem pequeno. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, olha só, eu tenho um personagem pra você, personagem é esse aqui. Aí eu falei, quem? Aí tinha lá Diogo, que vem a sinopse, e depois vem o perfil dos personagens. E tinha o Diogo, que era o personagem principal. Eu falei, quem é o Diogo? Ele falou, Tassi Zumeira. Aí eu falei, e quem sou ele? Ele falou, o Felipe, que era o filho do Diogo. Eu falei, eu vou ser filho do Tassi Zumeira? Eu falei, cara, eu não acredito nisso, assim, pra mim é... E era gigante, né? O Tassi Zumeira era o maior, então. Não, eu vi o cara na televisão desde criança, entendeu? Então, eu falei... Aí, assim, eu passei uma semana com dor de barriga, mesmo, tipo, passando mal. Passando mal. De nervoso, cara. Porque o chá... Essa região da barriga é um chakra muito importante. É a região onde você bota algumas pessoas, pelo menos. Eu sou um deles. Porque na hora do nervosismo, tudo bem, tudo pra cá. Então, é aqui que é a coisa que você resolve. Eu não sei se fala muito sobre isso, enfim, posso estar falando muito sobre isso. Mas é assim que funciona. E eu fiquei uma semana mal, assim. Aí, eu fui lá de novo, aí virei pro diretor e falei, olha só, você tem certeza que sou eu mesmo que você escolheu? Porque eu nunca fiz nada da minha vida. Ele falou assim, acredita na sua intuição porque você vai... Porque o personagem é seu. Caraca, cara. E o personagem foi escrito, na verdade, pro filho do Tassi Zumeira, pro Tassi Zumeira.